Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou fazer esse cachorrinho para plique de roupa de bebê. Vamos aos materiais. Vou usar sobras de linha na cor marrom, bege, preto, agulha 1,75, tesoura e agulha de costurar. Eu vou começar com esse marrom. Eu vou fazer um anel mágico. Fazer um anel mágico. Dentro desse anel, eu vou fazer uma corrente. E agora, eu vou fazer seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo o fio. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos dentro de cada ponto baixo, ficando com doze. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, eu vou pegar uma linha de outra cor, para saber onde eu vou começar a carreira. Terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Por seis vezes. Vou ficar com dezoito pontos baixos no final da carreira. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento no último ponto baixo. Começar a quarta carreira. Um ponto baixo, dois pontos baixos, no terceiro, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Vou repetir por seis vezes, no final da carreira, tenho vinte e quatro pontos baixos. Finalizei a quarta carreira. Agora, na quinta carreira, vão ser três pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento, por seis vezes. No final da carreira, vou ficar com trinta pontos baixos. Finalizei a minha quinta carreira. Agora, a minha sexta carreira, vão ser quatro pontos baixos. E um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento. No final da carreira, eu vou ficar com trinta e seis pontos baixos. Essa é a minha última carreira de aumento. A próxima, eu já vou fazer toda só em ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, eu vou finalizar essa, fazer a próxima e volto pra gente fazer outra parte do cachorrinho. Finalizei a primeira parte. Já fiz aqui os arremates pra não ficar cheio de ponta de linha. Agora, eu vou fazer a parte do corpinho. Eu vou fazer oito correntes, eu já fiz oito correntes. Na segunda corrente, eu vou fazer dois pontos baixos. Uma, duas. Vou caminhar com ponto baixo, até chegar na última correntinha. Cheguei na última correntinha, vou fazer três pontos baixos. Um, dois. Três. Vou caminhar com ponto baixo, até chegar nesse último ponto aqui. Vou esconder no fio. Cheguei aqui no último ponto, vou marcar pra não me atrapalhar. Agora, aqui no último ponto, eu vou fazer, no primeiro ponto já, né? No último, não. Eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos baixos. E agora, eu vou caminhar com ponto baixo, sobre ponto baixo. Cheguei aqui no ponto baixo que tá dentro dessa alça de correntes. Eu vou fazer ponto baixo, sobre ponto baixo, ponto baixo, sobre ponto baixo. Duas vezes. Novamente, eu vou caminhar com ponto baixo. Cheguei aqui onde eu marquei, tirar o fio. Agora, eu vou fazer... Dois pontos baixos juntos, um ponto baixo sozinho. Dois pontos baixos juntos. Vou caminhar novamente com ponto baixo, sobre ponto baixo. Dois pontos baixos juntos. Cheguei aqui, onde eu fiz dois pontos baixos juntos, vou fazer dois pontos baixos juntos, um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos juntos. Vou caminhar novamente com ponto baixo, sobre ponto baixo. Aqui, fiz um ponto baixo, puxo o fio. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Ponto baixo, sobre ponto baixo, ponto baixo, sobre ponto baixo. Dois pontos baixos juntos. Caminhar novamente com ponto baixo, sobre ponto baixo. Até chegar aqui, eu vou parar um pouco. Cheguei aqui, onde tem os dois pontos baixos juntos, eu faço dois pontos baixos juntos. Faço ponto baixo, sobre ponto baixo, duas vezes. Onde tem dois pontos baixos juntos, faço novamente dois pontos baixos juntos. Vou caminhar com ponto baixo, vou caminhar com ponto baixo, até chegar aqui, onde tem a minha, onde tem a solinha. Cheguei aqui ao final da minha carreira, agora eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Ponto baixo, sobre ponto baixo, ponto baixo, sobre ponto baixo, por três vezes. Dois pontos baixos juntos. Vou caminhar com ponto baixo, até chegar aqui, onde tem dois pontos baixos juntos. Cheguei aqui, onde tem dois pontos baixos juntos, faço dois pontos baixos juntos. Vou fazer ponto baixo, sobre ponto baixo, três vezes. Aqui, vou fazer novamente, ponto baixo, dois pontos baixos juntos. Vou fazer ponto baixo, sobre ponto baixo, até o final dessa carreira. Cheguei aqui, ao final da minha carreira, puxei o fio, onde eu tô fazendo a marcação. Agora, eu vou fazer... Ponto baixo, sobre ponto baixo. Ponto baixo, dois pontos baixos juntos. Agora, vão ser quatro pontos baixos, ponto baixo, sobre ponto baixo. E aqui, dois pontos baixos juntos. E agora, eu vou fazer ponto baixo, sobre ponto baixo, até chegar... Onde tem, novamente, dois pontos baixos juntos. Fiz os dois pontos baixos juntos, quatro pontos baixos, ponto baixo, sobre ponto baixo, e dois pontos baixos juntos. Desse lado aqui, vou fazer ponto baixo, sobre ponto baixo, e vou finalizar a carreira. Cheguei aqui, fiz um ponto baixíssimo. Carreira finalizada. Eu já fiz aqui, um bracinho. Essas partes aqui, é da patinha. Também já fiz pra adiantar. E aqui, é uma orelhinha. Então, agora, eu vou fazer... O outro bracinho. Vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete. No segundo ponto... Segunda corrente, faço um ponto baixo. Outro ponto baixo. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Vou caminhar com ponto baixo. Vou caminhar com ponto baixo. Uma, duas, três vezes. Agora, vou fazer... Um ponto baixo na penúltima correntinha. Dois pontos baixos na última correntinha. Do outro lado, faço um ponto... Não é ponto baixo, é ponto baixíssimo. Um ponto... Não é ponto baixíssimo, é meio ponto alto. Meio ponto alto. Aqui no último ponto... Na última corrente, faço dois. Meio ponto alto. No outro lado, faço meio ponto alto. E agora, eu vou caminhar com ponto baixo sobre ponto baixo. Do outro lado, faço um ponto baixo. Chego aqui no final, faço um ponto baixíssimo. Aqui onde ficou aquela primeira correntinha. Assim. Agora, eu vou fazer a orelha. É do mesmo jeito do braço. A diferença só é uma correntinha. Seis correntinhas. Pego aqui na segunda corrente e faço dois pontos baixos no mesmo lugar. Vou caminhar com ponto baixo. Uma. Duas. Duas vezes. No próximo... Na próxima correntinha, faço meio ponto alto. Na próxima, faço dois meio pontos altos. Faço mais um ponto... Meio ponto alto. Agora, eu vou caminhar com meio ponto... Até chegar na correntinha. Aqui. Onde vou fazer ponto baixíssimo. Aqui. A orelha é uma de uma cor. É assim. Uma de uma cor, outra de outra. Agora, eu vou fazer... Aqui na barriguinha tem uma... Uma manchinha, né? Eu vou fazer a manchinha da barriga. Que é... Esse bege também. Eu vou fazer o anel mágico. Fiz o anel mágico. Uma corrente. Dentro desse... Espaço, vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo o fio. Agora, eu vou fazer doze pontos baixos. Esse tamanho aqui... É a mesma coisa pra patinha. Do mesmo jeito. Agora, eu vou fazer... Dois pontos baixos no mesmo lugar, no primeiro ponto alto. No primeiro ponto baixo. Vai ser dois pontos baixos em cada ponto baixo, ficando com doze pontos baixos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze. Agora, vou fazer... Eu vou marcar aqui, mas eu faço sem marcar. Agora, eu vou fazer dezoito pontos baixos. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Por seis vezes. Essa é a última carreira. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um aumento. Fiz os dezoito pontos baixos. Agora, eu vou cortar aqui a linha. Pronto. Essa é a parte daqui da barriguinha. Agora, eu vou fazer as duas patinhas. Vou fazer quatro correntes, uma, duas, três, quatro, três, só tinha quatro. Na segunda correntinha, eu vou fazer dois pontos baixos, na terceira, um ponto baixo, na próxima, dois pontos baixos. Agora, eu vou caminhar com ponto baixo, sobre ponto baixo. Aqui, eu vou marcar. Nesse primeiro ponto baixo, eu vou fazer dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Puxar aqui o fio, e vou fazer novamente mais uma carreira. Deixa eu cortar essa linha aqui. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui é um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. Um, dois. Um ponto baixo, e dois pontos baixos. Caminhar com ponto baixo, até chegar no primeiro aumento. Onde vou fazer outro aumento, que é aqui. Dois pontos baixos juntos, um ponto baixo sozinho, e dois pontos baixos juntos. Essa é a última carreira. Agora, eu vou caminhar com ponto baixo, sobre ponto baixo, até chegar aqui na minha emenda. Agora, eu vou fazer o outro, e volto pra fazer o focinho e o rabinho. Agora, com a linha bege, eu vou fazer o focinho. Eu vou fazer cinco correntes. Três, quatro, cinco. Na segunda correntinha, vou fazer três pontos baixos. Vou caminhar com ponto baixo, uma, duas vezes. Na última correntinha, três pontos baixos. Agora, fazer esse outro lado aqui. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Aqui já é aquela parte que eu coloco um fio pra saber onde é a emenda. Deixa eu cortar logo essa linha, pra ela não me atrapalhar. Agora, nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Como eu coloquei três dentro de cada lado, então, são três vezes aumento. Caminho duas vezes. Agora, três vezes ponto baixo. Dois pontos baixos no primeiro, dois pontos baixos no segundo, e dois pontos baixos no terceiro. Vou fazer um ponto baixo. Subir sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Na quarta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto, ficando com cinco pontos altos, contando com aquelas correntinhas. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou puxar aqui o fio. Essa é a última carreira. No primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. Vou caminhar com ponto baixo, até chegar no primeiro aumento. No primeiro aumento, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, dois juntos. No próximo, um sozinho. E no último, só que tá errado. Aqui. Dentro do primeiro aumento, faço outro aumento. No próximo, um sozinho. No próximo aumento, sempre dentro do aumento, sempre faço outro aumento. Um sozinho, agora sim. Um aumento e finalizo aqui, com ponto baixíssimo. Esse é o focinho. Esse é o focinho. Depois, eu faço o arremate. Agora, com... O fio marrom, vou fazer sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Na quarta correntinha, faço um ponto alto. Agora, com o fio marrom, eu vou fazer seis correntes. Dois, três, quatro, cinco, seis. Na quarta corrente, faço um ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Na próxima, mais um ponto alto. E na última, mais um ponto alto. Subo três correntes. Faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto, deixando a última laçada na agulha. No próximo, um ponto alto, deixando a última laçada e puxando todos de uma vez. Subo três correntes. Faço um ponto alto. Só que não é com essa cor de linha. Aqui, eu já finalizo essa cor. E já pego a bege. Tá aqui. Com essa outra aqui, eu já faço. Três correntinhas. Subo as três correntinhas. Faço um ponto alto, deixando a última laçada. E mais um ponto alto, deixando a última laçada e puxando todos de uma vez. O rabinho vai ficar assim. Então, são essas três carreiras. Agora, eu vou fazer a união... Do meu cachorrinho. Com a linha marrom, já cortei aqui um pedaço, dei um nó. Eu vou começar a união desses dois aqui. A parte da cabeça e do corpo. Eu vou fazer assim. Eu sempre pego por dentro do ponto, no meio das duas laçadas de ponto. Passo pro outro lado. Volto com a agulha dentro do ponto novamente aqui. Onde pega as duas laçadas. Aí, passo pro próximo ponto. Até chegar aqui, nesse ponto aqui. E aí, passo pro próximo ponto. Agora, vou pregar um dos braços. Esse aqui vem pra cá. Então, eu vou aproveitar essa linha. E já começo a fazer a união de uma das patinhas. Não é braço, é pata. Do mesmo jeito. Ficando assim. Agora, eu vou pregar o outro lado e uma patinha. E volto pra pregar as orelhas, o focinho. E o rabinho. Preguei aqui as duas patas. Agora, eu vou pregar as patas de baixo. Aproveitando ainda a mesma linha. Agora, eu vou fazer aqui. Deixando um espaço entre a parte de cima e a de baixo. E assim ficou pronto. Do mesmo jeito da patinha de cima. Fazer alguns pontinhos. Essa parte aqui, eu peguei a linha que sobrou e dei um nó aqui. Pra aplicar essas pontinhas de linha, fica escondida. Então, eu peguei e fiz isso. Pronto, cheguei aqui no final. Agora, eu vou... Dar um nó aqui. Era pra ter prego o rabo também. Mas o rabo é do outro lado. Agora, eu vou colocar o focinho no lugar. Que ele fica aqui, mais ou menos. E essa parte aqui. Com essa linha que sobrou, eu vou cortar e vou pregar essa orelhinha. E a outra, a que sobrar daqui, eu prego essa. Então, eu vou trocar de linha e já volto. Agora, aqui com a linha preta, eu vou fazer o focinho. Aqui embaixo desses pontos altos. Eu vou fazer assim. Preenchendo aqui, essa parte. Que é o focinho. Ficando assim. Agora, fazer três bolinhas aqui de um lado. Assim, um pontinho. Em outro lugar, faz mais um. E faço outro aqui. Do mesmo jeito, vou fazer do outro lado. Assim. Fazer uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Assim. Agora, eu vou colocar aqui. Onde vai ser o focinho. Eu vou fazer a união do mesmo jeito que eu fiz as perninhas. Tem que ser aqui, perto dos bracinhos. E aqui, bem central, pra pegar esse pontinho aqui, bem no meio. Eu vou fazer a união dessa parte, da barriguinha e da orelhinha. E volto pra colocar os olhinhos. Agora, eu vou pegar uma miçanga. Preta. Duas, né? Uma eu já preguei. Agora, falta só esse outro olho. E vou pregar aqui. E vai ficar assim. O rabinho. As quatro patinhas. A parte da barriga. Eu acho que ficou parecido com o cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.